Emprezado ministro Sérgio Moro, nós estamos aqui na Vila Paulista e gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro, com o Eduardo Lages, conferindo que você fez esse povo maravilhoso aqui, para poder homenagear por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para limpar o Brasil à corrupção? Nós nunca iremos abandoná-lo, nunca. Mexeu com o Sérgio Moro, mexeu com o povo brasileiro. Música 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 No Sérgio Moro, essa homenagem do povo brasileiro, a você e a sua família, obrigado por seu existir e por tudo que tem feito por nós. Música Música